Esse é bom que é fechadinha, né? Parece ser fácil, né? Meu Deus, isso aqui dói. Se a pedra estiver suando, eu faço um tapo. Se não, não é parecido. Só quando for dar as próximas espações. Eu quero ter um sinto de segurança. Perder a gente. É, tem uma corda. Eu tenho uma corda lá no carro agora. Ai, moleque. Aqui a gente vai abrir as faixinhas. Tem barba que vem até aqui, ó. Aí no caso a gente faz uma faixa aqui e outra em cima e deixa do meio. Aí cobre a barba na mão. No caso, se for só aqui, é só o pescoço, né? Se for só essa área, é só o pescoço. Se for aqui e aqui e deixar essa parte, é cavanhaque. Se for aqui e deixar estilo de Douglas, é tipo modelada. Vamos modelar. Se tirar tudo, é dar uma completa. E a barba modelada é mais barata ou é mais caro? Mais barata. E aí? Não. A próxima vez é assim. Não é mais caro, não? Não é. Aqui tira menos pedra. E até aqui. É cobre a barba. Se for tirar tudo. Até aqui é barba normal. É. Aqui a gente vai passar contra e vai puxar contra. Basta desse jeito aqui. Basta desse jeito aqui. É. É contra e contra. É. É contra e contra. Aqui a gente vai passar em duas faixas. Sempre na largura do abaixador. Contra e contra. E aqui é. Pode ver. Tem bastante cera em cima do pelo. Para o pelo não ficar arrepiado. Se você passar pouca cera o pelo vai ficar arrepiado e a cera pode quebrar. Aqui já tá boa de puxar. Aqui tu vira o pescoço dele um pouquinho. Estica bem a pele. Tá vendo que eu tô esticando bem? Se quiser firmar aqui o ponto de puxado é melhor. Firma. E rápido. E força viu pra puxar. E apoia a mão. Aqui do mesmo meio. Firma e rápido. E apoia a mão. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Vai ficar no lado da menina. Vai atrapalhando a menina. Não. Porque é melhor. O maestrado tá tirando desse lado. Aqui no caso. Vamos supor que tem a faixinha de pelo aqui no meio né. Que foi a terceira que ficou faltando. Vai passar da mesma forma. Passa contra. E vai puxar contra. Estica bem a pele. E rápido. Vem pra esse lado agora. Vem pra esse lado. Vem pra esse lado. Não. Bora. Tu quer que eu filme tudo todinho. Não sou útil. Uma faixinha aqui. E uma mais em cima. Primeiro começa embaixo. Tenta depilar ele em cima da cabeça Igual o buce Agora tenta também Não deixar muito excesso Deixa ela uniforme Porque se ela fica com muito excesso Fica ruim de puxar Até metade Tá danada Vem pra esse lado aqui Fica melhor Rápido Muito bem Pronto Descola, firma o dedo Pode puxar rápido E bem renta é a pele Bota força na mão Hum, apoia Esse cadacinho tu pega aqui e puxa Segura e puxa Nem doeu, não doeu Aqui a gente faz as faixinhas assim De baixo pra cima Um aqui Um aqui e outro aqui Duas Mas aqui no caso Aqui ainda tem muito pé embaixo Pra tu fazer essa faixa toda Entendeu Aqui eu vou fazer o que Vou fazer mais uma faixa Aqui E outra Aqui Abaixo do pescoço Essa partezinha aqui Faz um aqui E outra aqui Do mesmo jeito Contra e contra Que o cabra vem ciente da dor que vai sentir Acaba vai treinando psicológico É Dá talvez doido mais Isso com o tempo vai parando mais doer ou não? Vai, se ficar fazendo só na cera Não é que vai parando mais doer Que você vai se acostumando com a dor Tá bom Agora aqui a gente Deixa a deitar ali Um pouco Se não quebra Pronto Agora faz a outra faixa aqui Deixa o ponto de puxada lá Isso Tira firme Estica Rápido Estica Nem doeu Nem doeu É que é porcidinho Sabe a pele dele É, a pele dele é boa Quando ficar arrepiadinho assim Tu dá uma firmadazinha no pelo Quando tu puxada ficou pequena, né? De lá é melhor Você aqui Você esticando aqui assim Segura fio Firme E rápido Aqui tu vai tirar essa partezinha aqui, só Faça uma partezinha ali Dói, mãe Pescoço Dói Bota tudo engraçado Porque eu passei a gilete na barba De divinas Pescoço dói O mago Ainda bem A intenção era essa Pega esse restinho de cera Que tá aqui Tá na prova aí Tá danado Que prova é essa que vocês têm que falar? É uma avaliação De tudo que já foi feito Carol, é normal sair sangue na barba? Mas no caso Mas no caso Se você puxou Se você pressionar com força O sangue não vai subir Vai subir pouco, entendeu? Você tem que puxar e pressionar Com uma forcinha Não é só apoiar como a gente apoia Na cliente não, entendeu? Você pressiona um pouquinho Quando puxar Segura firme É a posição que é ruim É a posição que é ruim, né? É a posição que é ruim E aí a gente vai passar quanto? A costeleta Tu deixa mais ou menos até onde? Quando tirar ele tá bom Deixa o ponto de puxada lá embaixo Bom, o cara tira os pelos O cara fica com a sensação Tá pelado, doido Passar contra Do mesmo jeito E aqui da mesma forma Vou abrir outra faixinha aqui, ó Não muito larga Senão fica muito puxado Bom, o vinho vai ser pra tirar o bigode, bai Tu vai ver isso Eu não sei o que é isso Dona? Uhum Por quê? Ele fala como? Tudo Tudo o quê? Tudo da Alcáida Deixa esse ponto puxado aqui Firma aqui, ó Segura firme E rápido É ser em perna mesmo É normal? É Meu Deus do céu É, e o pelo é bem duro Estica bem Se não conseguir puxar todo Puxa metade E a lua já rasgou Você passa novamente Essa é pra baixo E isso é pra baixo Essa é pra baixo Nem doeu, nem doeu O joelho só não tá chorando porque tá dele fechado A doação não é que puxa, né? Puxou, parou de doer Atenção é outra puxada Entendeu? Já tô puxada agora de atenção Eu sou um cliente bom, né? Nem chora Nem chamar o parado A única forma que o cara tem de expressar a dor que o cara tá sentindo Do mesmo jeito Estica E rápido Bem rente a pele E apoia a mão, pressiona Se não, senão para de doer também É Termina a escola aqui já? Já Tem barba Só para saber se o pele é ruim de isso aí Tem barba mesmo de cliente meu que é muito grosso mas puxando contra o pé não sai muito bem Sai melhor passando a favor e puxando contra Aqui ó, pode ver, eu não passei nem muito grosso Está vendo que não emperrou? Agora passa um aqui e um aqui Passa a favor Saiu tudo Passa a favor No caso pescoço vai passar contra e puxar contra Aqui tu passa a favor e puxa contra dependendo da barba Agora é com o tempo que a pessoa, assim que veja ela sabe como é né? Olha para a câmera jovem Ele está vermelho Cheio de água Cheio de água Lívia 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 Com o amor Com o que? Com o amor Com o amor Tá, uma coisa que eu não tenho Não acredito não Tem não, isso não é mentira não Foi que eu com você Mas Passei outra aqui Mais fininha do que essa Deixar só um pouquinho no meio Deixar só um pouquinho no meio Firma aí um pouquinho Fica a pele em baixo Tá vendo que sai melhor a cera não emperra? Puxa Se passar contra e puxar contra Pois em que? Se passar contra e puxar contra a barba dela a cera gruda No caso eu passo só uma faixa e puxo É Já faz Mídia No caso aqui tem que ser uma puxada só Certo? Uma puxada só É Passa aqui agora Deixa assim, descendo a moda O boa não passando Eu tô já puxando Tudo tudo aqui Cabe que tem anidona, né? É Quando a gente chegou aqui esse balde tava vazio Isso aí é só de nós dois? É de vocês Isso aí é só teu Sim, é só teu Porque a barba é... esse grosso aí é dele, né? Essa sensação de ter serenda pelo corpo é normal? É, Douglas Sem dúvida Sensação estranha do cara é o cara sempre pelado aí Passa uma faixinha aqui, Lili ó Um aqui, nessa partezinha e essa partezinha aqui também Que lindo A outra vez, boy Eu parei aí onde tu tá Essa parte daqui eu não tirei nada Eu mesmo, parece que eu tento bitando não Eu tava lá fora e eu tô bitando aqui Tá danado Foi Douglas chorou, menina Chorou mesmo O Joel também já chorou, é porque ele tá dele fechado Ele não botou a lágrima pra dentro, foi? Eu choro caladinho Ele sabe se eu sofri calado, não sei não Mas eu já apanhei essa vida aqui pra cá Então, esse é do bom Que eu já... o braço quebrado, tá no braço que tudo já Qualquer dozinha é o de menos Essa parte aqui fora do cavañaco sai? Não 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 era pra ter feito não, meu Deus É deixar assim, né? Não Não, é tirar tudo No caso aqui, o queixo ainda tá muito grande A área pra passar a faixa Aqui a gente vai fazer o quê? Vai passar uma faixa aqui, ó Tira essa parte e tira essa parte aqui, ó Essa aqui, tá vendo? Uhum Tem uma hora que eu me deu uma puxada que eu pensei que tinha arrancado minha boca fora Quem? A outra menina, talvez Da esquerda pra direita, né? Não É Aqui embaixo de sapato Só um dedo Aí no caso se isso a hoje, aí o que que acontece se os pelos ficarem encravando quando vai nascer? Pode até o foliculito Foliculito é o poro inflamado, aquelas bolinhas amarelas tipo espinha Tô ligado Hidratante só amanhã, se for o caso que for passar Qualquer produto, só amanhã E pra academia ali? Tanto faz o lado É É Você vai avaliar o pelo, né? No caso aqui ele tá mais assim pra cá Ele não tá pra lá, você tá assim assim Tenta puxar todo de uma vez Aqui o queixo Ele tem que sair melhor, no caso vamos fazer aqui Tem barba que dá pra tirar essa partezinha aqui No caso aqui o dele como é muito colado Ele não consegue tirar não Deixa pra tirar quando tirar o queixo Era pra ter alguma coisa assim embaixo esquentando essa cera, né? Isso aí, né? Não É aqui no caso do queixo, a gente não vai abrir muito No máximo dois dedinhos Deixa o ponto de puxada grande Pra passar a favor Se for passar contra e puxar contra aqui, a cera vai ficar Tem pessoas que vêm pra dar pra lá tudo Assim feito eu Tem Foi tortura Ontem mesmo eu peguei um Foi Passei uma hora com ele na sala Foi torturas Foi tudo que ele fez Aí no caso aqui geralmente a gente já passa um aqui e outro aqui Aí depois passa uma mais fina e outra mais fina Ou se for o caso já passa o meio todo Se ficar pouco pelo, dependendo da barba também Deixa ficar mais um pouquinho Já tá molhado Já tá molhado Já tá molhado Isso aqui tá cheio Aqui, deixa eu colocar aqui puxada grande pra ficar melhor, pra te firmar Estica bem E rápido E apoia, viu? Ó Esse daqui sai quando for passar aqui É aqui agora Não gosta né Não é? Não é? Já tá? Já tá o quê? Já tá o quê? Fazer o queixo e depois pegar outra Ou então dá essa passada e já pega outra Cuidado pra não pegar muito em cima Senão fica bem puxado Se não ficar bem puxado Passou bem uniforme agora Uhum O Douglas aí Falta umas quinhinhas de coco Falta umas quinhinhas de coco Eita Ele pode passar firma mais um pouquinho Falta um pouquinho mais força né Pra ele deitar mais um pouquinho Passar na receita com mais força É, um pouquinho de força, não muito Pra ele deitar mais Isso aqui dá doido Quando eu for fazer outras coisas Isso aqui é o próximo né? É Aí dá um par Aí dá pra sair cada um todo É Firmamente Segura firme a serra Estica E rápido Você vai fazer a curva no queixo Hum Nem doeu, nem doeu Um pouquinho mais rápido Porque ainda foi devagar Tem que puxar sem medo Você tem que ir sem medo Não arragou tudo Não tem mais nada aí Tá vendo agora né? Agora é só uma hora que puxa Essa partezinha aqui Vai tirar até aqui E depois a outra metade Pode pegar essa serinha Tá vendo? Pode pegar essa serinha Tá sequinha? Quase Tá sequinha? Eu tô com medo de tudo Eu tô com medo de tudo Rápido Eu tô com medo de tudo Deixa eu pausar aqui Deixa eu pausar aqui Tchau 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 Tchau